E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais um episódio de World of Warcraft aqui para vocês. Dessa vez, como prometido, vamos começar a fazer uns gameplays aí com o nosso querido Demon Hunter, também conhecido como Caçador de Demônios. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, na verdade eu quero só mostrar algumas coisas aqui para vocês do Caçador de Demônios, né? Eu queria mostrar um pouquinho da mecânica dele. Eu estou jogando como Caçador de Demônios Vingança, né? Minha spec é de vingança, que é a spec de tanque, tá? Como vocês sabem, eu gosto aí de jogar de tanque, eu costumo jogar de tanque com meus personagens, de vez em quando eu jogo como DPS, mas eu acabo sempre preferindo um pouco mais a spec de tanque. E o Caçador de Demônios, ele está me parecendo ser um tanque até bem sólido, assim, né? Eu já cheguei a fazer umas dungeons com ele e tudo, né? Mas eu ainda estou upando, ele está no nível 103, esse meu aqui. Mas assim, ele está me parecendo ser um tanque bem sólido. Depois eu vou fazer um outro gameplay com uma dungeon, tankando mesmo de fato, né? Para vocês poderem perceber um pouco mais. Bom, aqui a gente está no salão de classe, né? Do Demon Hunter. E eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês algumas particularidades aí do Caçador de Demônios. Bom, primeiro, o principal atributo do Caçador de Demônios é a agilidade, tá? É o que vai aumentar aí os ataques dele, né? Todas as habilidades do Caçador de Demônios são em cima de agilidade. O vigor, é lógico, é necessário, porque como ele vai tankar, ele precisa ter vigor, né? Ter hit points. A armadura, ele usa armadura de couro, né? E nos aperfeiçoamentos, eu ainda não estou mexendo muito aqui, porque como eu disse, eu estou upando, né? Então, eu estou pegando sempre os itens de maior item level, por enquanto. Mas eu sempre gosto muito de ficar atento à maestria, né? A maestria, geralmente, ela tende a ser boa para tank, no modo geral. Assim como esquiva e aparo também, que são atributos aí, aperfeiçoamentos mais defensivos. Vou mostrar agora rapidamente um pouco da habilidade, das habilidades aí do tank, tá? Do Demon Hunter. O Demon Hunter, ele, como tank, ele tem algumas habilidades bem interessantes. O recurso dele é a dor, né? É essa barriga aqui que está zero, por enquanto. Conforme você vai batendo no modo, olha lá, vai subindo a dor, né? Ele vai gerando a dor e vão saindo essas esferas azuis, aliás, lirais, né? Vão saindo essas esferas lilais aí, conforme você vai batendo no modo. Essas esferas, você consome elas com uma outra habilidade, né? Que seria essa segunda habilidade aqui, a cutilada da alma. Você consome essas esferas com a cutilada da alma. E quando você consome, você cura, se cura e dá um dano também um pouco maior no mob. Então, assim, logo de início a gente já vê que essas duas habilidades, elas meio que trabalham em conjunto, né? Você vai usando a habilidade número um, que é o talhar, para ir gerando fúria e soltando os estilhaços de alma. E aí, quando você tem uma quantidade razoável de estilhaços próximos, você usa a habilidade de cutilada, né? Para poder dar um dano maior e, ao mesmo tempo, se curar, tá? Uma outra habilidade muito boa também do Demon Hunter é esse salto, que é o golpe infernal, né? Se vocês observarem aqui, ele dá um salto em cima do mob. E isso serve tanto para você entrar em combate, quanto para você sair em combate. E até vocês vão ver depois, eventualmente, quando você precisa mover o mob, né? O tanque, às vezes ele precisa fazer isso. Por exemplo, eu estou batendo aqui, aí o mob está virado para o lado de cá e eu preciso vir para cá para botar o mob de costas para o grupo ou alguma coisa assim, ou trazer ele mais para cá, né? Você pode usar essa habilidade também, que aí você está batendo, por exemplo, do lado de cá, você ativa ela para o outro lado e você já se move dando um ataque. Então, isso é muito legal. Essa habilidade aqui, o Italhador de Alma, ele é uma habilidade do Artefato. Ela dá um dano também a mais aí no mob. Lembrando que o objetivo do tanque não é dar dano. O objetivo do tanque é gerar ameaça o suficiente para que os inimigos fiquem em você e não no grupo. E resistir ao dano recebido, né? Tanque não é para dar dano. Quem dá dano é DPS. O tanque, ele puxa o agro do mob, ou seja, ele puxa a ameaça do mob para ele atuando como um escudo para o grupo, né? E, bom, continuando aqui com as habilidades, né? Ele tem também um Dote, que é essa marca ardente aqui, né? É uma habilidade que eu particularmente costumo usar no início, né? Quando eu estou dando os primeiros ataques aí com voz e tal, né? Porque ele aplica o Dote, eu já aplico o Dote e vou para cima. Logicamente, ele tem o Taunt, que é o Tormento, né? Que provoca o alvo. O Taunt, para quem não sabe o que é Taunt, é uma habilidade onde você gera uma ameaça maior em cima do mob, né? Então, geralmente, quando você quer atrair o boss para você, alguma coisa assim, você dá um Taunt nele, que é essa habilidade aqui. Temos também algumas habilidades de área, como essa aqui, né? Que é o Signo de Chama. Ele posiciona um signo no chão que explode dali a alguns segundos. A gente tem também esse outro ataque de área. Esses dois são muito bons para você manter os inimigos que estão em volta de você atraídos para você, né? É bom para você manter o Agro em cima de você. Tem também uma habilidade que é o Arremessar Glyve. E lembra até um pouco o Escudo do Vingador do Paladino, né? Eu vou me afastar aqui para vocês verem como é que ela é, ó. A gente arremessa o Glyve e ele bate no mob e pode ricochetear para até dois outros inimigos, né? Isso é bom também, às vezes, porque você está, às vezes, aqui próximo do mob, batendo, né? Está aqui lutando com o mob e aí, de repente, um outro mob está mais destacado e se afastou, foi puxar um grupo, você não quer dar um Taunt ali nele, né? Você pode selecionar e lançar a habilidade. Você lança a habilidade que aí você puxa o mob à distância, né? Essa outra habilidade aqui, que é a Lâmina View, eu geralmente uso quando ela proca. Ela dá um dano muito bom nos adversários também, é um dano mais single target, né? Mas geralmente eu uso quando ela proca. O que é procar? É quando ela ativa sozinha. Eu vou tentar mostrar aqui, ó, tá vendo? Ela procou. Ela ficou brilhando douradinha, né? Quando ela brilha dourada, isso é sinal que ela procou. Deixa eu, ó, procou de novo, aí você ativa, entendeu? Justamente para você não ficar gastando aí, de repente, recurso, né? De bobeira com a habilidade. Então quando ela proc é quando eu ativo. Essas duas últimas aqui, consumir magia, é um interrupt, né? Para você interromper o boss. Isso aqui é muito usado em boss, quando você está lutando com o boss e ele vai dar um dano mais forte, né? Geralmente o DBM, ele te avisa e aí você interrompe ele para ele não usar aquela habilidade. Essa aqui é um silence em área. A gente silencia os adversários. Eles ficam impedidos de lançar qualquer magia, né? Qualquer coisa que precise de atributo verbal. Essa outra magia de área, na verdade, é um fear em área. Para o PVE, eu particularmente não vejo muita utilidade. Porque eu, enquanto tanque, eu quero os mobs próximos de mim, né? Eu não quero os mobs longe de mim. Mas é lógico que às vezes você pode estar, de repente, sobrecarregado e precisa respirar, né? Precisa, de repente, que o mob saia um pouco de perto de você para você poder se curar ou ativar um cooldown de defesa, alguma coisa assim. Você pode até usar, mas eu acho que ela acaba sendo mais útil para o PVP, né? A gente tem também a metamorfose, que seria a habilidade mais forte do caçador de demônios, né? Ele dá um ataque mais forte, ele fica nessa forma desse demônio, meio parecendo até o Hulk, com os espinhos nas costas, né? E ele fica com mais ponto de vida durante a metamorfose e também fica, se eu não me engano, mais forte, né? Aliás, na verdade, não. Na verdade, ele só aumenta mesmo o ponto de vida, né? A vida atual e o ponto de vida dele aumentam em 30%. De certa forma, é um cooldown de defesa também, não deixa de ser um cooldown de defesa, porque ele vai estar dando, vai estar mais forte, né? Com um HP mais alto, mas também pode ser usado para quando você está aí meio sobrecarregado, alguma coisa assim. Temos, né, também mais outros dois cooldowns de defesa, um referente a dano físico e o outro referente a dano mágico, tá? Que seriam esses dois aqui, esse é para dano físico e esse aqui é para dano mágico, são os dois cooldowns de defesa que o Demon Hunter tem. E o que mais? E a outra habilidade é uma habilidade que a gente acaba usando mais no PVE, mas não em distância, né? Que é essa visão aqui. No PVP também ela é útil, né? Que você consegue ver os mobs através de parede, ó lá, tá vendo? Tô vendo, ó, o cara ficou até vermelhinho ali, deixa ele voltar do cooldown aqui, que eu mostro de novo. Mas o inimigo eu consigo enxergar através da parede e identificar o inimigo, né? Isso é bem interessante aí para o PVP. Então, assim, em princípio as habilidades principais do caçador de demônios são essas, né? Numa luta normal, geralmente, como é que eu faço? Uma luta com trash, geralmente eu já saio ou pulando direto para cima deles, ou então eu aplico um DOT e depois eu pulo, né? E aí eu já vou atraindo eles, já vou lançando spell diária e atraindo e carregando, né? Gerando os estilhaços, ó. Conforme eu vou gerando os estilhaços, uma hora que eu chego a mais ou menos uns 5 estilhaços, eu ativo o Cutilada da Alma para consumir os estilhaços e me curar, né? E com isso eu vou gerando ameaça. E aí, conforme vão saindo dos cooldowns as habilidades de área, né? Esses dois ataques de área aqui, eu vou usando também. Isso quando a gente está combatendo trash, né? Na dungeon, pegando vários inimigos ao mesmo tempo. Quando é um boss, geralmente eu faço o seguinte. Primeiro eu dou o Taunt, né? O Tormento que eu provoco ele para já ficar com uma ameaça alta em cima dele. E aí sim, eu aplico o DOT, salto para cima dele e começo a bater, porque aí eu já vou ter gerado ameaça o suficiente para segurar ele aqui perto de mim, né? Então assim, em princípio, essas seriam meio que as rotações que eu uso com o Demon Hunter. Lembrando que tanque, ele não tem uma rotação específica, tá? Eu sei que tem gente que discorda disso, tem gente que acha que tanque tem que ter rotação. Tanque não tem uma rotação específica. Qualquer rotação que você faça, onde você esteja gerando ameaça o suficiente para manter os mobs perto de você e se mantendo vivo, né? Ou seja, com a defesa, com a tua defesa alta, ela está valendo, tá? O que importa muito mais para o tanque é o posicionamento dele em relação ao dungeon, tá? Principalmente saindo debaixo de fogo, né? Que está embaixo dele, ou interrompendo o inimigo na hora correta, interrompendo o mob na hora que ele vai lançar uma habilidade forte, né? Ou as mecânicas de raid, de troca de taunt, etc. E logicamente, ativar também os seus cooldowns de defesa em momentos em que você sabe que você vai tomar um dano alto, né? Você ativa também o cooldown de defesa, caso você não tenha como interromper aquele determinado dano. Então, assim, em princípio, isso seria, bem dizer assim, o básico aí do Demon Hunter com a spec de vingança, né? Para exercer a função de tanque, eu vou gravar um próximo vídeo botando isso na prática, mostrando para vocês como é que funciona isso dentro de uma dungeon. Vocês vão ver aí como é que é a mecânica e vão perceber que o tanque, o Demon Hunter de vingança, né? Ele, com certeza, é um tanque aí bem eficiente. Não sei ainda se é o melhor tanque atualmente no jogo, mas com certeza é um tanque bem eficiente, principalmente em função da mobilidade deles. Inclusive, falando em mobilidade, quase que eu esqueço aqui de uma outra habilidade que o tanque, o Demon Hunter tem, na verdade, não só o tanque, mas também o Demon Hunter DPS, né? Que é o salto duplo e o planar, né? Esse planar aqui, deixa eu fazer de novo para vocês verem. Isso tem se mostrado aí extremamente útil, tanto no mapa, né? Quando você está fazendo quest no mapa, quanto em dungeon, você dá um salto, né? E plana. Deixa eu, eu estou tentando pegar aqui, mas estou pegando errado. Vou tentar mostrar agora um pouco melhor. Vamos lá. Saltou, ó. E aí, aqui, ó. Ainda pula com a habilidade em cima, né? Isso é... É bem legal. Isso, esse combo, então, de você dar o salto duplo, planar e depois aplicar o golpe infernal, eu tenho usado muito aí nas instâncias e... É... tem sido bem útil para mim. Bom, galera, por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução ao Demon Hunter Vingança. É... Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, comente, inscreva-se no canal. Se você não gostou, deixe o seu dislike e, por favor, comente dizendo o que não gostou para ajudar a gente a estar melhorando sempre o canal. Lembrando que a opinião de vocês é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!